Olá pessoal, boa tarde, que é o Rômulo falando, para mim é uma honra dar continuidade ao assunto que o André estava falando na palestra anterior, eu acompanho muito o conteúdo dele e utilizo muito como referência em alguns projetos que venham desenvolvendo. Então, o tema da nossa palestra hoje é como a gente montar e programar o seu próprio drone, a gente vai detalhar mais profundamente os componentes do drone, e aqui a gente tem uma primeira decisão a ser tomada, que é legal, eu quero começar esse hobby de drone, mas eu realmente preciso montar um ou eu posso comprar um drone pronto? É uma decisão que você vai tomar, é uma decisão totalmente sua, uma decisão pessoal, existem muitos drones bons no mercado, disponíveis, preços muitos variáveis, você consegue comprar drone de 600 reais até 30 mil, você tem que pensar bastante o quanto que você deseja investir nesse hobby ou nesse trabalho que você vai fazer com esse equipamento, né? O tempo disponível que você vai ter para se dedicar a esse projeto, certo? Lógico que comprando um drone pronto, você sai da loja, tendo a bateria carregada, você já consegue fazer seus voos, fazer suas imagens, etc, né? Se você optar pela montagem, você vai ter que ter uma disponibilidade, tem que ter uma disponibilidade maior de tempo e vontade de aprender coisas novas, você vai encontrar bastantes desafios, você tem que ter algum conhecimento básico de eletrônica, de soldagem, mas não é nada muito complexo, tem muito material interessante na internet, alguns projetos, o André falou anteriormente, alguns projetos bem legais para você se basear e montar o seu próprio drone, né? Então, a gente vai, o tema da palestra aqui é como montar, então vamos supor que você decidiu montar o seu drone, você vai ter que tomar uma outra decisão, você vai montar um drone multirotor ou um drone asa fixa? Vai depender muito do tipo de uso que você vai fazer, da área que você tem para operar esse drone, né? Os drones de asa fixa, hoje em dia, eles são mais utilizados em, é mais para uso profissional, para mapeamento de terreno, ele, por ele ter um motor apenas, a maior parte, a maior, a maioria deles só tem um motor, a gente consegue uma autonomia de voo bem maior, tem drones de asa fixa que chegam a ultrapassar uma hora de voo, uma hora e meia de voo, né? Já enquanto os multirotores, você ganha um pouco mais de mobilidade, você consegue operar ele um pouco mais precisamente, você decola ele na vertical, pousa na vertical também, então você não precisa de uma área muito grande para fazer a operação desse tipo de drone, o multirotor, né? Então, por que que a gente vai adotar, vai seguir o exemplo do multirotor para fazer nossa montagem? Ele é o tipo de drone mais popular, você consegue, você tem acesso muito mais fácil às peças desse drone, né? Ele é muito mais fácil de transportar, que é um drone de asa fixa, o drone de asa fixa normalmente tem um tamanho maior, ele é muito, o drone multirotor é muito mais fácil de operar, através de um rádio controle, usa asa fixa, apesar de também ter essa possibilidade de controle, por rádio controle, eles normalmente fazem voos autônomos, né? Você traça a rota que vai executar e ele faz todo o processo, né? E aí você trata as imagens num software de pós-processamento. Então, as etapas que a gente tem que seguir para ter um projeto legal, a gente precisa conhecer primeiro os componentes, que fazem parte da arquitetura de um drone multirotor. A gente vai ver um esqueminha mais ou menos de como essas conexões são feitas, desses componentes, né? E no final, vou fazer um exemplo de programação. Infelizmente, por causa do tempo, não vai ser usando o mesmo modelo de drone que a gente vai seguir no exemplo da montagem, a gente vai usar o drone Telo, também que o André comentou na palestra anterior, para fazer uma tarefa, ele executar uma tarefa automatizada aqui. A gente precisa ter algumas ferramentas básicas para a gente fazer essa construção. Uma estação de solda, multímetro, para você checar as tensões que estão chegando, se as conexões estão certas ou não. Você vai precisar de um computador para fazer suas pesquisas, para ler documentação, para programar o seu drone. E fora as outras ferramentas, alicate, conjunto de chaves, coisas que normalmente a gente tem em casa, né? Essa aqui, basicamente, é a arquitetura de um drone multirotor. Eu tenho um aqui em mãos. Esse aqui, deixa eu só puxar a minha... Esse drone aqui, ele está seguindo basicamente essa mesma arquitetura. A gente tem as hélices, eu estou sem as hélices aqui. A gente tem as hélices, a gente tem os motores, a gente tem os controladores dos motores, que são os ESCs, a gente tem a controladora, receptor de rádio, a gente tem baterias, né? E a gente vai falar um pouquinho de cada um, mais para frente aqui da apresentação. Eu vou começar falando das baterias, que elas acabam sendo o que as pessoas mais têm, onde surge mais dúvida e onde gera algumas frustrações também, porque a bateria de um multirotor, por ele ter vários motores, ela acaba sendo drenada mais rapidamente. Então, a gente consegue, usando somente uma fonte de energia elétrica, a gente consegue aí no máximo 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos de voo com um drone bem balanceado, né? Então, a função da bateria no drone é como uma bateria comum. Ela funciona convertendo energia química em energia elétrica e energia elétrica em bateria química, dependendo do quando você está carregando ou está descarregando ela, né? No caso dos drones, normalmente são utilizadas baterias de lipo, são baterias de polímero de lítio, que é esse componente químico que armazena essa energia. E a principal característica dela é a alta capacidade de descarregamento sem sofrer danos estruturais. A gente consegue extrair dela altas correntes sem danificar essa bateria, desde que sejam observadas algumas características dela. Toda bateria tem uma intensidade de corrente por hora, nesse caso aqui eu tenho uma de 5.200 mAh. outra característica que sempre deve ser observada é a taxa C. Nesse caso aqui ela é uma 35C. Aqui nessa imagem a gente consegue ver também várias baterias diferentes. Essa taxa C, ela passa para a gente a corrente de pico que essa bateria consegue drenar. Então a gente pega a capacidade, a intensidade dela de corrente por hora, multiplica por essa taxa C e a gente consegue chegar num pico de 90 mAh, que é uma bateria... Na verdade, esse valor que eu coloquei aqui na apresentação é para essa outra bateria aqui. Então essa bateria, ela consegue fornecer para a gente picos de 90 mAh. E a gente tem também uma outra característica das baterias, é a tensão dela. A tensão da bateria de lítio, ela varia de acordo com a quantidade de células que ela tem. A gente tem bateria, a gente sabe que a bateria de polímeros de lítio, cada célula dela fornece para a gente 3.7 volts. Então toda a bateria que a gente vai usar nos nossos drones, elas têm essa nomenclatura aqui. 3S, 4S, 6S, tem bateria de 2S também. Então esse númerozinho aí, seguido do S, ele representa a quantidade de células que cada bateria tem. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma bateria de... Dá para ver aqui, eu tenho uma bateria de 4 células. Então essa aqui é uma bateria 4S e ela me fornece 14.8 volts. Essa informação é importante, a gente vai ver mais na frente, porque isso influencia em todo o circuito do drone. A gente precisa de um carregador específico para essa bateria. Acho que não está atualizado aqui. Esse aqui é um carregador dessa bateria aqui. Ele é um carregador que ele carrega e faz o balanceamento de carga entre as células, né? Por isso que ele precisa de um carregador específico. E aqui a gente consegue avançar para a parte das hélices. A hélice, ela funciona como uma asa de um avião. Tanto que os helicópteros que têm somente uma hélice, eles são chamados de um avião de uma asa rotativa. A cada giro dela, ela cria uma área de menor pressão acima e uma área de maior pressão embaixo. Então é isso que faz o... Que cria a sustentação do drone, né? O que a gente tem de característica em cada hélice? As hélices, elas têm sentidos diferentes. Normalmente quando você for procurar os seus itens para montar o seu drone, você vai encontrar hélices CW e CCW, que é clockwise e counterclockwise. São hélices que precisam girar em sentido horário e anti-horário. Porque quando elas estão montadas no drone, elas giram de forma de encontro com a outra. A gente vai ver mais para frente na hora de falar dos motores, por que elas precisam girar assim, para anular a força, né? E a gente tem tamanho e a densidade ou passo, dependendo da literatura que você encontrar, essa característica tem um nome diferente. Normalmente você vai encontrar... Essa hélice aqui é uma hélice 7045. Então a gente tem 7 polegadas por 4.5 de passo de hélice. Essas hélices vão montadas nos motores. Esses motores aqui são motores brushless, são motores que não são escovados. Eles têm uma eficiência bem melhor e têm também uma durabilidade melhor, né? Então, no quadricóptero que a gente está seguindo como exemplo, a gente tem quatro motores, dois que giram no sentido horário e dois que giram no sentido anti-horário. Ter uma quantidade igual de motores, ela equaliza a força do giro, né? É ação e reação. Enquanto um motor está girando para um lado, o outro está girando para o outro. E isso, além de fornecer uma estabilidade melhor para o drone, evita que ele fique girando pela força da rotação, né? É por isso que no helicóptero a gente tem um rotor de cauda, porque no helicóptero a gente tem somente uma hélice e a força de giro dessa hélice faria todo o corpo do helicóptero girar junto. Então a gente tem um rotor de hélice para anular a força que esse giro faz, né? No multirotor, então cada motor ele funciona como um rotor de cauda, assim falando do helicóptero, para cada motor, né? Então o que a gente tem de característica em cada motor desse? Normalmente, esse motor aqui, por exemplo, ele é um motor 920 KV. Também é uma informação importante que você precisa saber na hora de montar o seu drone. O KV, ele é uma relação entre a rotação máxima que o seu motor vai conseguir, vezes a tensão de alimentação. Lembra que eu falei da tensão da bateria? Essa bateria que eu estou usando nesse drone aqui, ela é uma bateria de 14.8 volts. Então, com essa combinação de motor e bateria, eu consigo atingir pouco mais de 13.600 RPM. É importante a gente saber disso porque a gente precisa ter uma boa relação entre hélice e motor para ter uma melhor eficiência energética, para não gastar a bateria demais, né? Para ter uma autonomia melhor de voo. O motor, esse motor, ele é um motor, como eu falei, é um motor brushless, ele é um motor AC trifásico e toda a nossa alimentação está sendo feita por uma bateria de corrente contínua, né? Eu tenho positivo e negativo. Então, esse dispositivo aqui, que nesse caso ele está acoplado aqui no braço do drone, todo drone tem isso, às vezes embutido na própria placa controladora, mas normalmente no seu projeto de montagem você vai encontrar esse equipamento separado. Ele vai fazer o chaveamento das bobinas do motor, ele vai pegar a energia do positivo e negativo da sua bateria e vai fazer o chaveamento nessas três pinos de saída aí para alimentar o seu motor. Ele vai transformar uma corrente DC e uma corrente AC e também vai receber um sinal da controladora para controlar a velocidade de cada drone, de cada motor. Dependendo da inclinação, do comando que você está dando para ele, ele precisa comandar cada motor individualmente, né? Para controlar, manter a estabilidade do voo. Para ajudar toda essa melhor harmonia entre essas peças, entre os componentes do drone, existem algumas ferramentas que auxiliam. Essa aqui é o eCalc, o X-Copter Calc. Ele, você preenche todas as características do seu multirotor e aqui embaixo ele faz uma avaliação nesses gráficos. Ele mostra como é que se você está usando bem ou se você tem algum recurso sendo mal utilizado, né? Então, aqui, antes mesmo de você colocar a mão na massa, é interessante você preencher direitinho e ir avaliando se as suas peças estão em acordo, né? Então, a gente falou mais ou menos aqui da parte externa da nossa arquitetura, parte de motor, ESC, hélice e a gente tem o frame, que seria o corpo do nosso drone, né? Ele que vai dar a forma principal para o nosso equipamento. Os frames, existem diversas opções no mercado de fibra de carbono, tem frames que você mesmo pode produzir numa CNC, numa cortadora laser. Existem projetos de código aberto, código aberto para você pegar e modificar. Tem um material também, nesse caso aqui do meu, não é nesse material PDB, onde o próprio drone, ele fornece uma série de trilhas para você fazer a alimentação dos motores e de todos os componentes, né? Tem frames de alumínio também, etc, né? E a gente chega na controladora, que é o cérebro do nosso drone. Essa, no meu caso aqui, é uma SP Racing, né? Essa controladora, ela é onde ficam os principais componentes de sensoriamento do seu drone, né? Aqui vai conectado um GPS, se você precisar. Ele tem um compass, né? Que faz o papel de bússola, um giroscópio para manter a estabilidade. E nessas saídas PWM aqui do lado esquerdo, é onde saem as saídas para onde vai para cada motor, né? Ele informa para cada ESC, para cada controlador de velocidade que a gente viu anteriormente, que rotação que cada motor deve estar, né? Aqui é uma pequena evolução de como essas controladoras vêm sido alteradas, né? Com o passar do tempo, tanto em tamanho, quanto em processamento, e algumas features também que foram acopladas a ela, né? Especificamente aqui na parte de features, inicialmente a gente tinha uma controladora que só era responsável pelo controle de voo, né? O papel dela é essa, mas elas foram absorvendo algumas funções de componentes externos. Nesse segundo quadro, a gente já tem uma controladora que já tem um PDB, que é uma placa de distribuição, que a gente vai ver mais na frente também. Ela já tem o ESC também incorporado. Nas outras aqui, a gente tem parte de VTX, que é parte de transmissão de vídeo, para você fazer FPV, né? Que é com óculos em primeira pessoa, e slot de cartão SD para você gravar suas fotos, etc. Para conectar tudo isso, a gente precisa de uma PDB, que é uma placa de distribuição, que é essa que eu tenho aqui. Ela faz basicamente, ela recebe toda a energia que vem da bateria e divide para você não precisar fazer. Eu vou mostrar rapidinho, mas é a forma que você não deve fazer esse tipo de ligação aqui, tá? Essa plaquinha é justamente para evitar esse tipo de ligação. E ela tem alguns controladores também, ela reduz algumas tensões aqui que a gente precisa. A gente tem nosso circuito que precisa... Que são os motores, e a gente precisa alimentar toda a parte lógica da controladora. E normalmente a parte lógica, ela é alimentada com 5 volts. Então, essa placa de distribuição, ela também faz essa queda de tensão para alimentar todo o circuito lógico do equipamento, né? Então, aqui a gente fechou basicamente toda a arquitetura do drone. A gente precisa de um rádio controlador. Esse modelo que eu coloquei aqui, ele é um modelo de entrada, ele é... Que é esse carinha aqui, é o FlySky FS6. O FlySky FS6. Bom, acabou de ter uma queda de conexão aqui, mas já retomamos. Então, esse equipamento aqui é o rádio controle, ele tem um receptor, ele funciona em conjunto com o receptor, que é esse pequenininho que está aqui embaixo, que é esse que recebe os sinais que você está dando no joystick e manda o comando para a controladora para ela executar... para ela executar todo o... os comandos que você mandou, né? Então, no final, a gente tem depois de tudo isso conectado, a gente tem um circuito parecido com esse aqui, né? Aqui tem alguns itens a mais, que eu acabei não mostrando nos outros slides, que é a parte de GPS e o gimbal de controle de câmera, né? Mas, basicamente, todas as conexões necessárias para fazer o seu drone voar é o que está aqui dentro dessa imagem. Então, é só partir agora para a parte de diversão, né? Com tudo bem alinhado, tudo bem balanceado, a gente consegue atingir uma marca de uns 40 minutos de voo. Não vai dar tempo para fazer o exemplo prático aqui, mas usando uma linguagem de programação Python e o SDK do fabricante do drone, nesse caso aqui já é um drone, como exemplo aqui, o Telo, que é esse droninho aqui, ele tem um SDK disponível para você utilizar, e ir utilizando uma biblioteca de terceiros para facilitar a implementação do seu script, você pode usar uma biblioteca de terceiros e criar scripts facilmente, né? A gente, basicamente, precisa instalar as dependências. Nesse caso aqui, a gente só precisa da dependência da biblioteca externa, que eu estou usando aqui a DJI Telopai. Ela não é a biblioteca oficial, ela é uma biblioteca que foi melhorada por um desenvolvedor. E esse aqui é o código de exemplo do drone. Eu vou tentar rapidinho mostrar o que esse código aqui faz. Basicamente, ele vai conectar no drone, vai fazer um take-off, que é a decolagem, e vai percorrer um caminho aqui. Ele vai girar 90 graus no sentido anti-horário, vai mover para frente um metro, vai gerar 180 e vai voltar para o lugar onde ele decolou, né? Aqui a gente tem um exemplo de código parecido. E, tirando uma foto, né? Infelizmente, não vai dar tempo a mostrar isso aqui na prática. Eu queria só finalizar mostrando um exemplo prático de utilização de um código desse. Isso aqui é uma prova de conceito de um drone fazendo uma leitura de inventário. Então, nesse exemplo, foi usado o Telo mesmo, somente para validar a ideia. A gente usou uma biblioteca de visão computacional, onde desse vídeo ela extrai os QR codes e joga isso para uma central, para um computador central, onde a gente decodifica esse código QR e associa um produto, faz todas as contagens e etc. Então, é isso, pessoal. Obrigado pelo tempo. A gente já está chegando aqui no finalzinho. Eu agradeço a oportunidade da organização. e não sei se dá tempo para alguma pergunta, mas é isso aí.